Coloca em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, relatório favorável ao projeto com duas emendas. Srs. senadores, Sras. senadores que aprovam, queiram permanecer? Como se encontram? Aprovado. O relatório passa a construir o parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas nº 1 e 2, CCJ. A matéria vai ao plenário.